Oi pessoal tudo bem com vocês hoje nós vamos fazer uma receita muito boa para nós limpar lavar o nosso banheiro e até a casa toda ele é opinho em gel e ele deixa nossa casa limpa e perfumada vamos começar então nessa bacia eu já tenho três litros de água em temperatura ambiente eu vou pôr três colheres de sopa de bicarbonato e eu vou mexer bem até dissolver esse bicarbonato aqui agora já dissolveu a água já está bem transparente vamos reservar tá e vamos para o segundo passo aqui eu vou pôr 100 ml de óleo esse óleo aqui é usado mas ele não tem gordura animal quando eu falo gordura animal é gordura de fritura de carne ou de frango aí se for gordura livre de fritura livre de gordura animal é fritura de batata aqui eu vou pôr 100 ml de álcool estou usando o álcool etanol mas se for o álcool acima de 70% também dá 70% ou acima aí a gente mistura bem aqui o álcool com o óleo agora eu já vou vim com duas colheres de sopa de soda a 99% diluído em 100 ml de água vamos pôr assim sempre aos poucos e mexendo é uma receitinha super rápida e fácil de fazer tem que usar máscara e fazer no lugar arejado longe de animal e de criança e sempre usar luvas também aí agora eu vou mexer até ele formar massa virar um ponto um ponto dele é massa é bem sequinho olha pessoal ele já está sabonificando daqui a pouquinho ele já fica ponto de massa foi super rapidinho para chegar até nesse ponto aqui e para secar vai ser rápido também já deu o ponto de massa já está bem sequinho agora eu vou pôr 300 ml de água fervendo com 3 colheres de sopa de açúcar vou pôr nós pouco e já vou mexendo para derreter pôr nós pouco mexendo porque se pôr tudo numa vez só ele pode esfriar antes de derreter né então é melhor pôr devagar tem várias pessoas que pediu receita com soda líquida eu não sei fazer com soda líquida porque aqui na minha cidade não tem mas não perca meus vídeos que qualquer dia eu vou fazer a soda líquida vou fazer a escama 99% transformar em líquida daí eu vou fazer receita para vocês bastante receita com soda líquida e aí já foi tudo agora já saiu tudo né já derreteu tudo não tem nenhum gruminho mais mas é bom mexer mais ainda para ter certeza que não tem mais nada agora eu vou pôr aqui nessa bacia e lá no começo do vídeo nós colocamos o bicarbonato aqui né agora vamos despejar e mexer olha vira uma mágica né que coisa mais linda ele já engrossa ele já engrossa na hora eu pus aqui para medir nesse copo medidor eu vou pôr 100 ml desse pinho aqui do pinho bril porque o que nós estamos fazendo é um pinho em gel né nossa que perfume maravilhoso vai ficar bem perfumado agora eu vou pôr corante vou usar o corante alimentício para ficar com azul né com essa cor azul marina é opcional se não tiver se não quiser não precisa enquanto eu vou pôr no corante aqui vou mexendo também já vou falando para vocês se inscreva no meu canal quem ainda não é inscrito quem já é inscrito compartilhe ative o sininho para cada vez que tiver um vídeo novo o youtube entregar para vocês comente também de onde vocês estão assistindo para mim saber até onde está chegando os meus vídeos curtam e compartilhe meus vídeos agora é de segunda a sexta às 18 horas não perca nenhum vídeo assista a todos aí agora já está bem mexido já ficou bonito agora vamos deixar ele descansar por 12 horas depois de 12 horas como ficou nosso pinho em gel ele ficou maravilhoso a cor ficou uma cor uma cor perolada ficou muito lindo agora já está pronto foi isso aí então pessoal o resultado do nosso pinho em gel e que Deus abençoe vocês que Deus abençoe a família de vocês fica com Deus até os próximos vídeos tchau